Fala, galera da Budô TV, Arnold aqui, mais uma vez com vocês, trazendo mais uma entrevista para o canal e, dessa vez, lá do Sul, representando as mulheres do Sul do país, professora Silvia Batastini, espero ter falado correto, do Chaulinho do Norte, da BAUEI, da Academia BAUEI, lá do Rio Grande do Sul, que vai contar um pouquinho para a gente sobre essa vida de mãe, professora, atleta, o que mais, Silvia? Mais um monte de coisas, mais um monte de coisas, mais uma vez falando que as mulheres podem estar em qualquer lugar, ainda mais falando de arte marcial, que tem espaço aberto aí. Mas antes de eu passar a palavra à professora Silvia, aqueles recadinhos de sempre. Galera, faltam poucas, poucas, poucos inscritos para a gente chegar a mil inscritos. E aqui no YouTube, isso é uma marca muito importante. Então, por favor, você que ainda não é inscrito, está vendo esse vídeo, se inscreve lá, dá um curtir também nesse vídeo, para que a gente possa mostrar para o YouTube e para a nossa comunidade que a gente tem uma proposta relevante aqui para esse projeto, que é mostrar arte marcial, sistemas de combate e luta para todo um país que ainda precisa de bastante espaço ainda para divulgar. Artes marciais que não tem tanto espaço assim na mídia, aqui tem um espaço dedicado para eles, tá? Então, conto muito com a colaboração de vocês para a gente chegar mais a essa marca, atingir essa marca aí e mostrar que a nossa comunidade é forte. Professora Silvia, muito, muito, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? E eu já começo logo perguntando de cara como é que foi a sua trajetória nas artes marciais. Como é que você começou nesse processo, né? Como todo mundo tem um início, eu acho que eu sei mais ou menos como aconteceu, tá? Mas gostaria de ouvir de você, a gente está esperando ouvir isso de você. Por favor, tenha a palavra. Obrigada, Arnold, obrigada pelo convite, né? Quem tem que agradecer sou eu, estou muito feliz de estar aqui, acompanho o canal e são sempre conversas muito, que agregam muito, né? Para toda a comunidade marcial, então para mim é um grande prazer, uma honra estar aqui conversando com você. Sobre a minha trajetória, às vezes é um pouco diferente, assim, né? Quando eu conto, o pessoal fica, oi, como assim, né? Porque eu nunca tinha praticado nenhuma arte marcial, normalmente o pessoal vai pipocando, assim, né? Passa por uma, passa por outra, e aí acaba que fixa no Kung Fu, não sei bem porquê, né? Sou suspeita para provar lá, porque é a minha preferida, mas o pessoal já passou por outras experiências, especialmente na infância, né? O pessoal acaba passando pelo Judô, Taekwondo, às vezes, né? E eu nunca tinha praticado nada. E o que é mais estranho ainda é que meu pai, ele é faixa preta, segundo o Dan, de Karatê, né? Então, talvez por eu ser mulher, por eu ser menina, né? Acabei nunca participando, como eu tenho 35 anos, né? Então, quando eu era criança, já faz bastante tempo, e naquela época, a situação, a realidade para a mulher, no todo, já não era a mesma, né? Não era tudo, assim, o acesso já não era tão mais tranquilo como é hoje, e na arte marcial, muito pior. Então, a gente entrava numa academia de arte marcial e eram todos homens, dos seus 30, 40 anos, então não era um ambiente para uma menina de 10, 12 anos, para participar, né? Talvez por isso também meu pai nunca me levou. Mas ele ensinava muito para a gente em casa, assim, eu tenho uma irmã mais velha, ele ensinava para a gente em casa, então, defesa pessoal, eu me lembro de ele deitar por cima de mim na cama, assim, e ficar fazendo eu tentar sair, tentar me defender, se alguém me agarrava, né? Essas coisas bem básicas que todo mundo precisa saber, né? Especialmente mulher, então ele sempre teve essa preocupação. Mas eu acabei nunca, eu sempre gostei muito de esporte, né? De atividade física, mas acabei nunca praticando nenhuma arte marcial, até que eu conheci o meu atual esposo, na época, namorado, o professor Roberto, que é o meu parceiro, companheiro, pai dos meus filhos e tudo mais, e ele já praticava Kung Fu, já tinha alguns anos, e ele já vivia o Kung Fu, né? Então, era a maior parte da vida dele, e aí eu acabei entrando, porque foi uma coisa quase que inevitável, assim, né? Se eu queria passar mais tempo com ele, eu tinha que estar envolvida, assim. E era aquela coisa de início de relacionamento, então, e ele, nossa, todo mundo que ele via, ele queria levar para o Kung Fu, né? E eu acabei não tendo escapatória. E o Kung Fu, na verdade, arte marcial e atividade física, sempre foi muito importante para mim no sentido mental, emocional. Então, eu nunca pude ficar muito tempo sem fazer nenhuma atividade. E eu estava numa época ali em que eu não estava encontrando nada que se ajustasse na minha vida, musculação, eu sempre achei muito chato. E aí, o Kung Fu me veio, assim, como uma coisa que eu nunca tinha feito antes, né? Que era uma atividade que toda vez que eu ia praticar, eu aprendi uma coisa nova. Toda aula eu aprendia, uma não, né? Aprendia muita coisa nova. Então, esse dinamismo, assim, essa... não era monótono, né? Era uma coisa extremamente desafiadora e dinâmica. Então, isso, para mim, eu acho que foi o que mais me conquistou na época, assim. Então, eu treinava três vezes por semana, chegava no fim da semana, a cabeça estava explodindo, assim, de tanto conhecimento, tanta coisa nova. E aí, depois disso, não posso dizer que nunca mais parei, porque parei de treinar, assim, fisicamente em vários momentos da vida, mas nunca mais me afastei do Kung Fu, viver o Kung Fu intensamente até hoje. Ah, bacana, bacana. Já tinha ouvido falar dessa história aí e achei muito, muito, muito peculiar, muito bacana mesmo ele ter trazido você para o Kung Fu e você abraçar, né? Se sentir também bem acolhida, né? Se sentir bem na prática da arte marcial, né? E acabar ficando, né? Porque acontece com muitas pessoas, né? De um amigo levar ou o namorado levar e as pessoas podem tanto gostar como sair e ficar e você decidiu permanecer. Mas e aí me conta, como é que é essa vida, né? De professora, né? E mãe, né? E atleta, né? Você agora acabou de ganhar, teve duas participações, teve duas participações, né? Um ano no brasileiro e no sul-americano. Como é que é administrar tudo isso, Silvia? Toda essa rotina. É, a gente brinca, né? A gente equilibra pratinhos, assim, né? Então, eventualmente um pratinho acaba caindo, né? Mas a gente vai tentando equilibrar todas as partes da vida, né? Com filhos, quem tem filho sabe, né? Mãe ou pai, indiferente. Tudo fica mais dividido, né? A gente tem que ir sempre segmentando, assim. Mas a grande vantagem ainda, que eu consegui, nós conseguimos, né? Encontrar um caminho na nossa vida e que tudo gira ao redor do Kung Fu, né? Então, eu larguei o meu emprego anterior pra viver do Kung Fu. O Roberto já vivia de Kung Fu. Quer dizer, também tinha outro emprego e antes já havia largado também pra viver de Kung Fu. Foi uma decisão que a gente tomou em família, né? E, nossa, não poderia me arrepender de forma alguma, assim. Porque eu acredito que quando todas as coisas convergem pra um centro, tudo vai se harmonizando, né? Então, não tem nada puxando pra fora. E eu acredito que isso é a grande vantagem, assim. E é o que propicia que eu consiga fazer tudo isso, né? Você é professor, atleta, mãe. Porque, muitas vezes, eu sou tudo isso ao mesmo tempo, né? Então, os meus filhos saem do colégio e vêm pra nossa escola aqui e vêm treinar Kung Fu. Então, a gente fica, muitas vezes, até tarde aqui. A gente... Quem faz arte marcial sabe, né? Que, normalmente, o horário de treino é de noite, né? De manhã e de tarde. Sempre tem turmas mais vazias, assim. E o grosso é após o horário comercial. Então, a gente tem uma vida muito diferente, né? De uma família convencional, vamos dizer assim. Porque é isso. A gente vir até tarde. E aí, no outro dia da manhã, acorda um pouquinho depois. As crianças dormem um pouquinho mais. E é uma rotina um pouco diferente, assim. Mas que é isso. Eu só consigo conciliar justamente porque nós quatro, né? Nós somos uma família de quatro. Nós quatro vivemos tudo isso juntos, né? Então, todos os eventos que a gente faz, sempre nós dois, eu e o Roberto, trabalhamos juntos. Tudo a gente decide juntos na escola. Se eu for pra um campeonato, ele vai comigo. Se ele tem alguma coisa, algum curso que ele vai dar, eu vou com ele, dou suporte. Um dos dois precisa estar no lugar. Não tem com quem deixar as crianças. O outro fica. Claro que a gente conta também com o apoio da família, né? Os meus pais, os pais dele. Mas, de maneira geral, é isso. É uma engrenagem que vai se encaixando. Por quê? Porque ela toda gira em torno da mesma coisa. E eu vejo que o grande desafio da maioria das pessoas pra viver, o Kung Fu, porque o Kung Fu é muito exigente, né? Ele exige tempo. Kung Fu é isso, né? É uma habilidade extraordinária que você adquire através de esforço. Mas tempo, tem a palavra tempo ali, que é muito importante. E aí, isso, o Kung Fu exige tempo da gente. Exige horas de dedicação. E a maior dificuldade que eu vejo das pessoas é essa, assim. É conciliar o tempo que o Kung Fu exige com o resto. Então, é o dentro da academia e o fora. E essa foi a maneira que a gente encontrou, assim. De viver o Kung Fu com tudo que ele pede. Trazer tudo pra dentro. Tudo pra dentro da escola. Então, a família, os amigos. Hoje, a maioria das pessoas com quem a gente se relaciona são da arte marcial. A gente praticamente não tem uma vida social fora, né? E a família também, parentes mais distantes. Todos já entendem, né? Já sabem. Quando convidam a gente pras coisas, já sabem que às vezes vai ser complicado. Porque a gente vive de corpo e alma, né? E essa parte das competições, né? De ser atleta, além de ser professora. Realmente demanda um extra, né? Porque aí é uma parte um pouco mais individual. A parte que eu preciso me dedicar é mais focada, né? Então, eu não posso ter tanta distração. Eu não posso estar tanto pensando nos outros. Exige um foco muito grande. Que pra uma pessoa que é mãe, né? É uma coisa difícil. A gente tá sempre com a cabeça... Depois que tem filho, a gente... Tá sempre com a cabeça... O coração parece que mora fora da gente, né? Eu acho que esse foi um grande desafio, assim. Dessa vida. Foi focar em mim. E conseguir não pensar em mais nada, né? Quando eu tô treinando, quando eu tô competindo. Ser esse... Não é egoísta, né? Mas conseguir pensar só em mim. Pra poder dar o meu melhor. Porque pra mim o esporte... Daí a parte esportiva mesmo, ela exige isso. Ela exige esse foco. Que às vezes o resto não exige tanto. Você consegue ir conciliando, né? Então agora, nessa última preparação pro sul-americano. Que é uma competição um pouco mais difícil já. De um outro nível. Eu acabei me afastando um pouco das aulas. O Roberto pegou essa parte pra mim. Porque é aquilo. Eram vários pratinhos. E eu senti que um pratinho ia cair. Eu pensei... Ah, as crianças estão precisando de atenção. O campeonato precisa de atenção. Aí ele segurou... É isso, né? Segurou a minha mão e disse... Não, vai lá. Eu tomo conta que a escola vai ficar bem. E foca no teu objetivo. Então é isso. É priorizar algumas coisas, né? Uma vez eu priorizei a parte de ser professora. Já priorizei ser mãe. Então só fui mãe em tempo integral. Quando eles eram bem bebês. E hoje eu tenho o privilégio de poder ter pessoas que me apoiam. Pra poder me priorizar, né? Nessa nova, entre aspas, carreira de atleta. Legal. Mas conta pra gente... Como é que era esse período de preparação pro campeonato? Como é que era a tua rotina? Como é que você administrava? Eu via você postando altas corridas, né? De manhã cedo, né? Então eu ficava assim... Caramba! Tá... A dedicação tá firme ali. Mas conta um pouquinho pra gente. Porque não era só... Não é só o que tá no Instagram, o que tá na rede social. Só a pontinha do iceberg. A gente sabe o que é isso. Isso não é mais novidade pra ninguém. Tem o... Tá por baixo da água também. Conta pra gente um pouquinho. É, isso mesmo, né? A gente posta só uma partezinha da vida, né? Um recorte, né? Mas tem muito acontecendo. Claro, né? Eu consegui me priorizar dentro do que eu tava acostumada, né? Porque na verdade é isso. Eu encaixei a vida de atleta nos espaços em que eu encontrava, né? Então é isso. Por exemplo, eu comecei a correr em dezembro, final de dezembro do ano passado. Porque eu queria ganhar um pouco mais de condicionamento. Na época eu ia competir com o Shaolin, que exige muito do condicionamento, né? Pra quem não conhece, o Shaolin do Norte tem muitos saltos, muitos chutes saltando. Então exige um cardiovascular, assim, muito em dia. Bem mais, por exemplo, do que o Tai Chi, que exige também. Mas exige muito mais força, muito mais, uma força mais interna, né? Então na época eu tava me sentindo, assim, que eu cansava muito rápido, não tinha fôlego. E aí eu comecei a correr. E é isso. Por exemplo, a corrida, onde que eu ia encaixar? Eu encaixei de manhã cedo. Então eu acordava às seis da manhã e ia correr. Que era o horário que tava todo mundo dormindo em casa ainda. E o resto das coisas também. Então os meus filhos vão pra escola de tarde. Aí de tarde eu tinha que aproveitar pra fazer tudo que eu precisava fazer. Então toda a parte oculta, assim, de ter uma escola de Kung Fu, toda a parte burocrática, toda a parte administrativa, eu fazia no início da tarde. Vinha correndo pra academia e vinha treinar. Vinha treinar Taiti, vinha treinar, fazer a forma da competição, exercício de força, tudo que precisava fazer. Por muitas vezes falhava, né? Porque é isso, às vezes o filho tá doente e a gente não tem escolha. Eles sempre vão ser a prioridade máxima da minha vida. Às vezes a gente faz alguma troca, alguém cuida, mas de maneira geral sempre vai cair pra mãe, né? E por muitas vezes eu precisava do Roberto também, que foi a pessoa que mais me ajudou nesse processo, né? Que eu brincava com ele, eu disse marido e técnico, né? Porque ele é que me orientou durante todo esse tempo, né? No Taiti pra poder fazer o treinamento pro campeonato. Fazia as correções, a gente treinar sozinha é muito difícil, né? A autocorreção é uma coisa que é muito limitada. Então, ele além de ser meu modelo, ele ainda me ajudava, me corrigia. Então, tinha os treinos sozinha, tinha treino com ele. E muitas vezes encaixava quando dava, assim. Então, a nossa aula às vezes treinava um pouco mais cedo aqui, nove horas da noite. Agora vamos treinar. Pegava e ia treinar. As crianças ficavam aqui, esperavam, iam dormir tarde. Então, é uma série de sacrifícios, né? Que muitas vezes o pessoal não vê. A gente também não fica mostrando, né? Porque eu não gosto de me vitimizar, né? São sacrifícios, mas a minha vida é muito boa. Eu escolhi isso, né? Eu escolhi isso pra mim. São sacrifícios que eu escolho fazer pra chegar num resultado. Não fui obrigada, né? Não é nenhum problema, né? Então, eu não gosto também de ficar assim. Ah, olha lá. Eu tava com dor e consegui. Eu tava... Isso tudo faz parte do processo, né? Inúmeras vezes eu corri com dor. Inúmeras vezes eu treinei com vontade de chorar. Com raiva que eu não conseguia fazer as coisas. Um movimento que eu não conseguia pegar. Cansada. Mas, às vezes, a gente mostra pras pessoas também saberem que todo mundo é real. Ninguém é de mentira. Ninguém é de plástico. Mas também não gosto de fazer muito drama, assim, né? Então, mas isso acontece. É uma vida normal, como a de todo mundo, né? Só que, em vez de um trabalho convencional, tem o trabalho da escola. O trabalho de empresária, vamos dizer assim, né? De tocar um negócio. E um a mais, né? Aquele gás a mais de ser atleta, né? E quando eu não fazia, eu até me sentia meio mal, assim. Eu pensava, nossa, não dei 110% hoje. Depois, se eu não conseguir a minha medalha lá no final, eu vou ficar pensando, será que foi por isso? Então, a gente se exige, assim, também essa... Esse a mais, essa forçadinha, assim, vamos dizer, no treinamento, que é pra depois chegar lá, mesmo que você não consiga. Porque, claro, né? O resultado de um campeonato não tá nas mãos do atleta, tem uma série de fatores, né? Mas, mesmo assim, você dorme tranquilo, né? Você pensa, não, eu dei tudo que eu tinha, dei um pouquinho mais ainda. Se não deu, foi porque não era pra ser mesmo. Legal, legal. Imaginei que fosse bem por aí mesmo. Agora, me conta um pouco. Cara, você tem uma das escolas mais bonitas que eu conheço, né? Obrigada. Você e o Roberto estão de parabéns aí. A BAUEI... É esse mesmo? BAUEI? BAUEI. BAUEI, então. É uma das mais bonitas, né? Um espaço amplo. A gente só vê também por rede social, né? Não tive o prazer ainda de visitar pessoalmente. Mas conta um pouquinho pra gente como é que funciona a escola, como é que ela é, como é que o ritmo que vocês trazem pra essa escola e até mesmo os resultados das equipes que vocês têm também, que eu vejo que a galera tá indo pra competir agora, tá trazendo alguns resultados. Quer dizer, o negócio tá... Acho que já floresceu há um bom tempo, mas pelo menos pra mim, eu só tô conhecendo agora. Conta um pouquinho da escola pra gente. A BAUEI, ela é um sonho, né? Não era um sonho com esse nome ainda, mas ela é um sonho de mais de uma década, quase duas décadas, né? Como eu falei no início, logo quando eu conheci o Roberto, ele já vivia o Kung Fu intensamente e ele sempre teve isso muito certo pra ele, assim, né? É isso que eu quero fazer da minha vida. Então, ele já sonhava com isso. E eu me anexei ao sonho, vamos dizer assim, né? Então, isso foi se construindo dentro de mim também. Mas eu sempre tive uma outra via que eu corria, né? Que eu fazia na época, eu fazia faculdade de veterinária. E me formei em veterinária, comecei a trabalhar com veterinária, mas ao mesmo tempo sempre tocando junto o sonho, porque o Kung Fu sempre teve na minha vida, mesmo quando eu não trabalhava com ele, né? Então, o Roberto já dava aula, ele começou a dar aula em 2008, acredito. Eu não dava aula ainda, mas eu tava sempre com ele, né? Então, assim, às vezes a gente ia dar aula, ele ia dar aula no outro lado da cidade, eu levava ele, eu ia junto com ele. Eu vivi muito os primórdios, assim, desse sonho, que era um sonho nosso, né? E foi só em 2016 que a gente conseguiu abrir a nossa escola mesmo, né? Com um lugar físico que fosse nosso. Na época, eu tinha recém-me formado na veterinária, tava fazendo pós-graduação em acupuntura. E na época não existia acupuntura veterinária aqui no Rio Grande do Sul, então eu fiz em humanos. E começou a se construir um sonho de fazer uma mescla, assim, né? De arte marcial com medicina chinesa, e aí a gente abriu um espaço que embaixo era um lugar pra terapias, assim, então massagem, acupuntura, tuiná, e em cima era arte marcial. Porque na época a gente devia ter uns 15, 20 alunos, não era uma escola muito grande. E o espaço comportava, e aí o nosso foco começou a ser nas terapias, no andar de baixo. Só que o coração é o coração, né? E o coração manda e não tem o que fazer. Então a arte marcial começou a bombar, 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 não cabia mais. As terapias começaram a reduzir, cada vez mais ia mais devagar. A gente teve que chamar outras pessoas pra atender também, porque a arte marcial começou a demandar muito. Eu ainda como veterinária, então a gente foi tocando até o limite, assim, E aí a gente teve que, teve que, não, né? Felizmente, a gente se mudou pra um lugar maior um ano depois. Um ano depois a gente veio pra esse local que a gente tá hoje. E aí é um grande salão, aí tinha uma salinha pequena anexa pra terapia. Então assim, virou, né? Aí a arte marcial cresceu muito. E é isso, a gente sempre disse, ó, eu tenho que seguir o coração, né? O coração é Shaolin, não adianta. Então não adianta ficar tentando fugir, ser quem a gente não é. E aí, por um tempo também a gente teve terapia aqui, em segundo plano, até que com a pandemia e tudo, a gente acabou tirando. Hoje a gente é só uma escola de Kung Fu. E só, entre aspas, né? Então não tem mais nenhum tipo de atividade aqui. E vivemos exclusivamente da nossa grande paixão, que é o Kung Fu, né? E, claro, ao longo do tempo passou muita gente por nós, né? A escola teve muitos alunos. Foi crescendo, a gente chegou a ter mais de 100 alunos em atividade em 2018 ou 2019. E aí, claro, veio a pandemia. E aí foi um momento desafiador pra todo mundo. A gente quase fechou. A gente chegou a tirar tudo das paredes, assim, e entregar a sala. Porque a nossa sala aqui, ela é grande, né? E o aluguel dela é super alto, né? Em Porto Alegre, um pavilhão desse tamanho não é uma coisa barata. Então, como online a gente não usava o espaço, começou a ficar um valor que ia morto, né? Porque a gente só dava aulas online. A gente teve muita sorte, a gente teve muitos alunos que continuaram. Muitos contribuindo com mensalidade sem fazer aula online, porque alguns não se adaptaram, né? Fazer dentro de casa, não entendiam direito a aula pela câmera. Então, acabaram não fazendo, mas mesmo assim contribuíam com mensalidade. Então, nós fomos muito abençoados, assim, com os alunos que nós temos. Mas a gente mesmo assim teve uma queda de metade, assim, né? Da quantidade de alunos. E estamos tentando ainda recuperar, porque as coisas melhoraram. Mas agora tem que se recuperar, até voltar para o ponto que a gente estava demora um pouquinho, né? Mas foi isso, assim. Então, a gente quase entregou a sala. E aí olhamos, assim, para o espaço e pensamos... Não, não. Tem coisa para viver aqui ainda, né? E aí foi aí que nós fizemos toda a decoração nova. Pintamos, pintamos não, né? Contratamos o artista para fazer o dragão que a gente tem na parede. O leão, né? Da dança de leão e tudo. Para voltar com um novo gás, né? E realmente tinha muito para viver ainda aqui. Ainda temos. E entrou muita gente nova também. Então, hoje, a gente tem muitos alunos antigos que não praticam mais. Que só vem, assim, né? Tem uma relação de amizade com a gente. Mas tem muita gente nova que está sempre entrando. E aí a gente acabou fortalecendo a nossa equipe, né? Como você falou. Então, a gente tem uma equipe de alunos. Que a gente chama de equipe de apresentação. E a gente faz apresentações. Então, para divulgar a escola. Ela faz apresentações em eventos privados, né? E essas pessoas também treinam para a competição. Então, até nessa última competição que eu fui. No sul-americano, na Argentina. Foi só eu, daqui da BAUE. E uma das coisas que eu mais senti lá. Foi a falta dos alunos, assim. Porque essa integração que acontece do pessoal. De você viajar, de você competir. Está todo mundo passando o mesmo perrengue ali. O nervoso. Vai entrar, não vai, aquece. Cadê a roupa do fulano? Aquela bagunça de viagem. Isso é uma das partes mais gostosas, assim, da competição. É essa integração, assim. Então, o pessoal acaba gostando muito. Eles ficaram torcendo por mim aqui. Botaram uma televisão no salão. Vieram treinar e ficaram olhando a minha apresentação. Mas é muito mais gostoso quando eles vão junto, né? E a conquista deles é nossa, né? Então, a gente já tem vários alunos que se destacaram, né? Em competições. E, para nós, é como se fosse medalha nossa, assim. Porque é família, né? Eles são a nossa família. A gente convive 24 horas por dia, né? Na época de campeonato. Eles passam aqui dentro treinando o tempo todo. E eles dizem, né? Passam mais tempo na BAUE do que em casa. E é isso, assim. A gente convive demais. Isso gera uma intimidade, uma amizade muito grande. Então, a conquista de um acaba sendo a conquista de todos da equipe, né? Muito gratificante. Muito feliz. Esses momentos são muito felizes para nós. Pô, Silvio. É bacana isso. Essa coisa, essa integração que você mesmo falou. Essa coisa do aluno, colega de treino, atleta, colega de equipe. E essa fusão que a arte marcial, que o esporte, traz para a gente. Mas agora eu queria que você... A gente não é mudar de assunto, mas queria que você falasse dessa experiência, entre aspas, nova que você tem, que você teve, com o Tai Chi. Porque Shaolin Norte, a gente sabe que é de longa data. Mas o Tai Chi, esse para mim era novidade. Até pouco tempo atrás, fiquei sabendo que você começou o Tai Chi mais recente do que o Shaolin Norte. E agora já mostra frutos até em campeonatos aí. Então, como é que foi essa experiência? Eu meio que, não vou dizer mudar da água para o vinho, porque a gente sabe que não é bem assim. Mas é uma expressão diferente. E como é que é internalizar essa nova expressão? Essa coisa é um pouco mais suave por fora, mas bem mais intensa por dentro. Fala para a gente. É, o Shaolin já tem quase 20 anos aí, que é a minha vida. Dentro do Shaolin, a gente tem o Tai Chi do estilo Yang. Eu nunca fui muito apaixonada pelo estilo Yang. Eu praticava, eu fui uma das poucas, uma das poucas, hoje em dia já acredito que não, mas eu fui uma das primeiras alunas do meu professor a completar a forma longa do estilo Yang. Antes de mim, acho que dois ou três já tinham finalizado. E o meu professor, o meu chifu, Lauro Telles, ele sempre dizia, ele me chama de Silvinha. Ele não me chama de Silvinha. E ele dizia, eu também comecei com 17 anos, 18 anos a treinar, né? Então, como uma filha. E ele dizia assim, a Silvinha tem que fazer Tai Chi. A frase assim, ó, martelava o tempo todo. A Silvinha tem que fazer Tai Chi. E aquilo vinha que nem o pai falando assim, não gosto de Tai Chi, não gosto de Tai Chi. Eu gosto de Shaolin, eu quero Shaolin. Parece que quanto mais o pai fala, mais o filho implica, assim, né? Aí, uma época, ele me deu um horário pra dar aula com uma instrutora na academia dele de Tai Chi, tudo Yang, né? E eu dei, acho que um ano, eu fiquei dando aulas, né? Então, eu dava uma aula no horário, o horário seguinte era do Roberto. E já naquela época, o pessoal que gostava de uma aula mais leve, assim, fazia comigo. E o pessoal que gostava de uma aula mais pesada fazia com ele. E até hoje, é mais ou menos assim. Eu sempre fui mais boazinha, assim. Mas aquilo era uma coisa meio... Não era bem o que eu queria e tinha essa coisa, eu acho, da implicância, assim. Então, eu acabei parando. Praticava, assim, praticava a forma, mas não gostava, assim. Aí, depois, a gente começou a aprender umas formas padronizadas pra ensinar pros alunos, pra poder dar mais insumo pra treino, que não fosse só a forma tradicional, né? E não avançar tanto, assim, na forma tradicional, pro pessoal ir aprofundando mais devagar. E essas formas, assim, aí o Roberto pegava e dizia, vai, eu não vou pegar. Você ensina pro pessoal, não gosto, não gosto de Young padronizado. Não gostava. Era uma coisa, assim, lá de dentro, assim. E o Roberto sempre gostou muito do estilo Chen. Ele olhava na internet, a gente não conhecia ninguém aqui que praticasse. Eventualmente, tinha algum praticante ou outro, mas não havia uma escola forte, né? E, de fato, o Chen só saiu da China recentemente, assim, vamos dizer, na década de 90, ali. Então, até chegar ao nosso conhecimento, demorou bastante. E, eu não lembro exatamente como, mas ele acabou se inscrevendo num seminário do mestre Chen Zichan, em São Paulo. No início do Brasil, em São Paulo, foi o primeiro. Essa história ele conta melhor que eu. E ele participou, e aí ele foi lá e praticou o Chen e disse, assim, nossa, é isso que eu sempre procurei na minha vida. Era tudo que eu imaginei que seria, porque ele sempre gostou muito, né? E na nossa linhagem a gente não tinha. E os nossos mestres incentivaram muito, assim, se vocês gostam, vai atrás, não tem ninguém fazendo aqui. Vai, viaja, procura, faz curso, aprendam, porque é um... É muito tradicional, uma arte muito boa, muito de qualidade, assim mesmo, né? Bem tradicional. Então, vão atrás, vão aprender mais coisas, né? E a gente foi. Então, primeiro foi o Roberto, aí ele trouxe pra Bahuei. E eu ainda tinha um pé atrás com o Tahiti, aí eu ficava assim, Hum, Tahiti? Não sei. Aí ele disse assim, aí ele treinou bastante, fez seminário, fez aula na pandemia. E então ele se inscreveu, começou a praticar, daí então ele se inscreveu pra fazer aula online. Veio a pandemia, né? Acabamos tendo que ir pras aulas online. O Roberto fez aulas online durante quase toda a pandemia, com o nosso atual professor de Tahiti do estilo Tcheng, que é o mestre Alberto Catalã, do Chile. E tudo isso eu ainda meio receosa, assim. Eu olhava o Tcheng e achava tão difícil, tão elaborado, tão profundo. E aí eu já comecei assim, ah, não, é muito difícil, eu não vou fazer isso, eu vou ficar com o meu Shaolin aqui, no meu garantido. E aí ele disse assim, treinou, 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 né? E ele falou, ah, vamos botar aula de Tcheng na Bahuei. E eu tinha, né, vindo pra cá pra dar aula, tinha largado minha profissão, e eu disse, tá, mas e aí eu vou ter que dar aula? E ele, vai, vai ter que dar aula. Meio que já pra forçar, assim, né? Ah, eu então vou ter que treinar, né? Ele é, vai ter que treinar primeiro. E aí eu, bom, a pressão veio e eu comecei a treinar. E é muito diferente do Yang. Não que eu não, né, o Yang tem um valor incrível, mas o Tcheng, ele é um, é uma cachaça, né? Eu digo, depois que você começa a treinar, é uma profundidade, é uma suavidade, é um prazer tão grande e genuíno, assim, de praticar, que eu comecei a praticar, eu nem via, assim, eu tava fazendo alguma coisa, quando eu via, eu tava praticando sozinha, eu tava treinando sozinha, e é uma coisa que me fazia falta, assim, porque o Kung Fu, ele virou a minha vida, a minha profissão, ele virou o meu tudo, né? O Shaolin, principalmente. E aí veio como uma novidade, ao mesmo tempo era quase um hobby, assim, era uma coisa que eu não tinha essa pressão, assim, de estar dando aula, era puro prazer, assim, pra mim. E eu acho que isso que foi, foi muito apaixonante, né? E é um estilo incrível, é de uma beleza, de uma plástica incrível, assim, e ao mesmo tempo tem a luta que a gente gosta, então não é só plástico, também tem a profundidade do combate, e uma parte de combate que é diferente do Shaolin, né? Que é esse combate mais de perto, queda, derrubar, torção. Tem no Shaolin, né? Mas mais profundo, diferente, com toda a circularidade, né? E aí me apaixonei completamente. E aí, na verdade, são os acidentes da vida, porque no Brasileiro do ano passado, a gente levou o Chen, mas fomos pra levantar a bandeira do Tai Chi mesmo, do Chen no Brasil, menos pra competir mesmo, pra ser competitivo, né? Eu fui pra competir, pra tentar ganhar uma medalha no Shaolin, que era a minha praia. No fim, eu fiquei em quarto no Shaolin, e fiquei em primeiro lugar no Chen, e a coisa foi se construindo meio que sem querer, assim, então daí fui convocada pros treinos da seleção, vou, não vou, vamos embora, vamos ver, onde é que vai dar, né? Participei dos treinos, fui selecionada, fui chamada pro sul-americano, a pandemia deu uma trégua, né? Os campeonatos internacionais voltaram, e então foi tudo, não foi nada planejado, assim, né? E eu acho que tem tudo a ver com o Tai Chi, né? Com a naturalidade, com a circularidade, com o yin yang, deixar fluir, não lutar contra, não tentar forçar nada, nem não foi nada forçado, né? E por muito tempo eu senti, assim, que eu tinha que insistir, né? Eu participei em 2019, eu falei a data errada, 2019 foi o meu primeiro campeonato brasileiro, que eu competi com o Tio Alifá, com o Tio Alifá da linhagem do Grand Master Chan, do Shaolin do Norte, fiquei em quarto lugar também, risquei o pódio de novo, aí 2021, 2020 não teve, 2021 fui com o Shaolin, quarto lugar de novo, então parecia, assim, que o universo tava me dizendo, não, não, vai, vai por ali, ó, tô te dizendo que não é por aqui, vai no Tai Chi que vai lá, desde lá do início, que o meu chifu dizia, né? Silvinha tem que fazer Tai Chi. Então é, eu chego a me arrepiar, assim, porque é muito lindo, assim, ver que o universo vai, a energia vai se construindo, e quando a gente flui, quando a gente, às vezes, a gente nem tá vendo o que tá acontecendo, quando já aconteceu, você olha pra trás e, nossa, olha só, a vida toda me conduziu pra cá, e eu nem tinha percebido, né? Eu só, só deixei, foi só não perceber, não lutar contra, e naturalmente as coisas foram se encaixando, é muito bacana. Acho legal você falar isso, porque é uma coisa, é uma sensibilidade que você adquire com, eu não posso dizer que é só do Kung Fu, que tenha isso, mas como é, tanto o seu background como o meu, essa sensibilidade de captar, de conseguir enxergar essa coisa, de duro por dentro, suave por fora, né? De deixar a coisa acontecer, mas tá sempre atento, né? e perceber que, exatamente como você falou, tudo que você construiu, e que você fez ao longo da sua vida, te leva exatamente pra esse ponto que você tá agora. Isso é fantástico. Acho isso legal. Tem uma corredora famosa, no meio da corrida que eu sigo, e ela sempre diz assim, quando o telefone tocar, você tem que estar pronto, e é isso, porque a gente nunca sabe, quando e qual telefone vai tocar, pra que vão te chamar, qual oportunidade que vai aparecer, você tem que estar pronto, então assim, você vai treinando, você vai treinando, você vai fazendo, as coisas vão aparecendo, eu nunca fui buscar nada, nunca fui assim, ah, não, eu quero ir lá naquele campeonato, ganhar aquela medalha, não, as coisas foram aparecendo, e eu fui seguindo, fui fluindo, fui fluindo, fui fluindo, e eu gosto muito de pensar assim, que o que é meu, é pra ser meu mesmo, e o que não é, me levou pra onde eu tô hoje, se eu tô feliz hoje, se as coisas todas, eu olho pra minha vida, elas estão exatamente no lugar certo, é porque eu tenho que continuar assim, daqui pra frente, se algo der errado, entre aspas, você tem que lembrar que não é errado, que tem outra coisa aguardando ali, não era essa, né, tem algo melhor ainda esperando. É isso aí, Silvio, é uma das coisas que a arte marcial nos traz, essa sensibilidade de poder ver que caiu, levou um golpe, levanta, vamos treinar mais pra não ficar desatento pro próximo, e é isso, só não vai levar o mesmo golpe que levou antes, mas vai levar outros que você não percebeu, e é isso que acho bonito na arte marcial, que é essa construção, tijolinho, tijolinho, que a gente faz uma grande muralha, vamos dizer assim. Exatamente. Professora Silvia, muitíssimo obrigado, eu queria deixar esse restinho de tempo pra você falar o que você quiser, e deixar aberto as portas pra você falar, mas já te adianto, já agradeço a tua participação aqui com a gente, não vou tomar mais o seu tempo, já se passou aí uns 40 minutos mais ou menos do nosso papo, e eu sei que você tem ainda aula pra dar, tem filho pra cuidar, marido pra dar bronca, um monte de coisa pra fazer, mas fica à vontade. Obrigada, Arnold, eu que agradeço, sempre essas conversas são tão gostosas, e a gente falar com quem vive arte marcial, sempre, nossa, a gente poderia ficar o resto do dia aqui falando, não ia encerrar o assunto, porque é raro a gente ter oportunidade de conversar melhor, que nem eu brinco com os meus irmãos de treino, a gente se encontra pra treinar, e quer botar o assunto em dia, e quer trocar, e quer conversar, então é muito gostoso, por mim também, ficaria horas aqui, mas eu acho que é essa, esse final aí, nessa conclusão que a gente chegou, é o mais importante do Kung Fu mesmo, às vezes as pessoas me perguntam, no que que o Kung Fu te ajudou, no que que ele te mudou, e na verdade, você não vê a mudança acontecendo, é que nem uma planta crescendo, você não vê de um dia pro outro, você não vê de uma hora pra outra, você não vê de um ano pro outro, às vezes o pessoal tem um ano de treino e pensa, ai, não me agregou nada, né, e tem que confiar, você tem que confiar no Kung Fu, você tem que confiar que daqui a 10 anos, você vai olhar pra trás, e você não vai nem lembrar quem você é, eu nem lembro da pessoa que eu era antes, assim, é uma mudança tão, tão, tão radical, mas que ela vai acontecendo tão gradualmente, que você só enxerga se você tiver a paciência de esperar, então, você se doa pro Kung Fu, com fé, com confiança, e espera que dali a 10, 15, 20 anos, eu nem sei, porque daqui a pouco, quando for, eu tiver 30, 40, 50 anos, talvez eu vá, tá mais maravilhada ainda, né, mas, pelo menos até aqui, é isso que eu enxergo, assim, que eu olho pra trás e eu penso, ainda bem que eu confiei, ainda bem que eu continuei, todas as vezes que eu precisei parar, ou que eu achei que eu não ia aguentar, ou que a vida me tirou, assim, por outros motivos, ainda bem que eu fui teimosa, continuei treinando, porque é isso, o Kung Fu, ele entrega tudo de volta, tudo, toda a dedicação que você entregar, ele vai te devolver, vai te devolver muito mais, vai te transformar numa pessoa que você nunca imaginou que você ia ser. Excelente, Silvia, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela tua paciência aqui com a gente, de eu ter ficado insistindo em você pra falar aqui com a gente, mas era exatamente esse papo que a gente queria, que é a coisa que todo mundo falou aqui, que é o que acontece nos campeonatos, né, a gente encontra os amigos nos campeonatos e vai querer bater papo, vai querer conversar, vai trocar ideia, saber como é que tá, e até a parte, a competição até fica em segundo plano, mas rever os amigos, os professores, essa coisa, é aquele calor que a comunidade, aquela troca que a comunidade faz com a gente, é justamente isso que eu tento emular aqui, através dessas entrevistas, dos vídeos que eu faço, né, trazer esse quentinho um pouquinho mais pra perto do pessoal. Eu te agradeço muito. Muito bom, muito bom. Eu te agradeço muito mais uma vez pela oportunidade. Ah, o recado do professor Roberto, quero ele aqui no canal também, quero que ele valha aqui um pouquinho da experiência dele. Agora é oficial, agora não tem fogo. Agora o convite é oficial, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Gente, ah, antes, eu acabei esquecendo, fala as redes sociais da Bauei, como é que a gente acha, como o pessoal na internet, o pessoal que já é no Rio Grande do Sul, como é que eles fazem pra entrar em contato com vocês? Bauei, arte marcial chinesa, tanto no Facebook, como no Instagram, é B-A-O-W-E-I, Bauei. Vai nos achar no Instagram, no Facebook, lá tem o nosso WhatsApp também, o nosso site também, www.bauei.com.br. A palavra é difícil, mas é simples, só tem um W ali no meio. E aí nos encontra, encontra as nossas aulas, os nossos vídeos, no nosso canal no YouTube também, bota Bauei e aparece, tem um monte de aula online, do tempo da pandemia, às vezes a pessoa quer conhecer melhor, tá tudo ali, é só nos procurar, que vai ser um prazer receber todo mundo, inclusive você, né, Arnold, assim, que consegui vir aqui pra Porto Alegre, as nossas portas estão mais do que abertas pra te receber. Obrigado, Silvia, professora Silvia, muito obrigado pelo teu tempo, pelas tuas informações, por te colocar aqui com a gente, passar um pouco dessas experiências que você passou, até mesmo pra mostrar pras meninas, que elas podem chegar onde você chegou e até mais, né, quem sabe, né, então, meninas, por favor, sigam o exemplo da professora Silvia, treinem, e esforcem-se que o sucesso é certo, é garantido. Professora, obrigado, gente, até a próxima, tchau, tchau, tchau,